Já de cara chegou, sempre chegou, mas a sua vida aposta, logo que uma só vai acender de novo. Mãe, eu te avisei na hora de sair, olha eu não vou, que eu não consegui, faz tanto tempo que eu a ti desolgar. Opa, que tanta gente boa cura, mas a missão quer te fazer sorrir, felicidade é que a minha escola. Para que o vento não me derrubou, e a turbulência por aqui passou, a tua frente desola, atrás do teu sonho, meu amor. Vou lá atrás, vou lá atrás, é o meu amor, que tem que ir a paz, decola, não quero mais. Viva! Viva! Mãe, eu te avisei na hora de sair, olha eu não vou, que eu não consegui, faz tanto tempo que eu a ti desolgar. Viva! Mãe, eu te avisei na hora de sair, olha eu não vou, que eu não consegui, faz tanto tempo que eu a ti desolgar. Mãe, eu te avisei na hora de sair, olha eu não consegui, faz tanto tempo que eu a ti desolgar. Mãe, eu te avisei na hora de sair, olha eu não consegui, faz tanto tempo que eu a ti desolgar. Agora, momento super especial.